Um setor que está com insegurança jurídica é o educacional. O decreto municipal libera as escolas particulares e o Estado está dizendo que o dele sobrepõe, dizendo que não pode abrir sobre multa de 50 mil reais. Como é que você está vendo esse embate? É, nós, é outro ponto de discordância, não é nosso, né? Nós entendemos que as escolas particulares, privadas, estão preparadas para enfrentar a pandemia. Eles se organizaram, eles adquiriram equipamentos para prevenir, eles disponibilizaram álcool gel, eles têm um controle de distanciamento muito rigoroso das crianças, os professores são muito conscientes da forma que têm de agir para proteger as crianças e nós entendemos que pelo fato de eles terem se preparado, estarem preparados para enfrentar a pandemia e proteger as crianças, nós devemos manter aberta as escolas privadas. as públicas não, porque não estão preparadas para isso.